Assim, de forma muito geral, a fisioterapia é uma junção de ciência com ar. No fundo é como ter várias peças de dominó alinhadas e apresentar as coisas a baixo que é virar a primeira. Estás a ver aquelas relações que há uma disfunção. Chega uma altura em que a disfunção vem ao de cima e efetivamente a coisa deixa de funcionar. No fundo, o que o neuroquinético procura é um bocado esta disfunção em relações interno. Nós, quando temos alguma alteração ao nosso padrão de movimento, o nosso cérebro tem uma capacidade fantástica de se adaptar e de ir buscar outros padrões. Obviamente que a evidência tem muita importância. A verdade é que há muito na fisioterapia que é altamente subjetivo. Não podemos quantificar um toque. O toque vai ser diferente de pessoa para pessoa, de amanhã para a noite. No meu estado emocional, ou seja, mesmo intrapessoalmente, vai ser sempre diferente. Abrires um negócio e errares que as pessoas vão errar, ainda erro, é normal, faz parte do processo. No Canadá, que talvez é onde haja a maior diferença. E o estatuto social de um fisioterapeuta no Canadá é marcante. Um fisioterapeuta tem presença e a palavra valorizada. Eu acho que o fisioterapeuta português tem muita qualidade. Eu acredito, e apesar disto ser, não ser factual, não ter uma relação direta, eu creio que a criação da ordem é importante. Mais uma vez, a nível do estatuto social, nos vai dar outra qualidade.